Olá, eu sou Melissa Lorange, bem-vindos a, finalmente, mais um chá de Melissa. Hoje eu vou fazer como prefeito Marcelo Crivella e vou usar de nepotismo, porque a minha filha que está sendo entrevistada, eu coloquei ela na frente de todas as outras pessoas que ganharam o prêmio da Queens, porque eu posso! Com vocês recebam com muito carinho, porque eu estou mandando minha filha do meio, Zâmbia! Olá, eu sou Zâmbia, e se minha mãe me passou na frente de todo mundo, foi porque eu mereci. Mentira, eu tive que ficar em quinto lugar e perder a Queens para ela poder finalmente me botar nesse canal. É verdade. Ah, minha filha, minha filha é meu bebê, não parece comigo, não. Não, é que eu tive cada filha com um pai diferente, inclusive uma nem pai tem. É uma coisa que simplesmente sai. É verdade. É um negócio que eu fiz lá, tchim, aí cai a criança. Vamos lá, vamos fazer aquela famosa pergunta que eu faço para todo mundo, você não pode escapar disso. Por que Zâmbia e qual o seu desgraçadamente emocional para fazer drag nesse momento no subúrbio do Rio de Janeiro, pingando de calor do lado de sua mãe? Por que Zâmbia, né? É uma história maravilhosa, acho que ninguém conhece porque é um mistério como eu tive meu nome. Mas cheguei aqui num dia, no domingo, e Melissa falou, esse nome, que é um nome antigo, impronunciável, vamos esquecer. Não vamos falar sobre esse nome. Não vai ser de filha minha, toma essa lista e escolhe. E Zâmbia foi o que mais falou comigo. Mas o mais engraçado é que conforme eu fui começando a me montar como Zâmbia, a Zâmbia foi começando a crescer em mim, eu fui entendendo mais dela e eu fui me sentindo mais Zâmbia quando eu entrava no personagem. E foi, acho que, uma relação mútua bem maravilhosa. Porque pra quem não sabe, agora eu vou falar de mim porque é isso que eu faço nas minhas entrevistas, vocês são aqui só de claque, eu todo ano faço, mais ou menos em outubro, uma lista de 23 nomes possíveis de drag de A à Zâmbia. E agora eu tenho filha de Alexandra Grande até Zâmbia. Eu tô muito feliz com isso. Daqui a pouco poderiam ter o alfabeto inteiro. Não, não, não. Amaldiçoa outra pessoa. Arroga essa boca de bruxa pra lá. Arroga essa boca de bruxa. E aí, chega essa criatura pra mim com um nome que não vale a pena nem a gente lembrar, eu falei, isso não funciona, eu expliquei porque não funciona. Eu sou uma mãe muito boa, eu sou muito, muito pedagógico. Virei pra aí e falei, não funciona porque é uma merda. Mentira, não funciona porque é uma pronúncia difícil, perde o claque, parará. Eu dei a lista, li uns nomes, ela escolheu, ficou entre três. E você decidiu ou eu mandei? Não, eu decidi. Você decidiu. E aí, o que aconteceu com sua montação? Virou, né? Nossa, virou outra coisa. Mas porque tem isso, a drag, ela domina a gente, né? Eu, Melissa Lorange, não era pra ser uma tia velha que fala de problematizações. A ideia era outra, não veio o caso, não é importante. Definitivamente. Mas a drag, ela sempre vem e domina o corpo da gente. Vem com umas demandas, tipo... Você vê Palestine, tua irmã mais nova, chegou cheio de ideia. Dá desmontação pras ideias dela aí, tudo pelo buraco, ela fazia outra coisa completamente diferente. Não adianta se você acha Que eu vou fazer uma drag assim, assim, assado Com tal referência Amor à vida acontece, quando ela acontece Você simplesmente segue, se entrega Porque essa entidade é mais forte que você Sim, o mais engraçado é que quando Eu tava idealizando a drag que eu tinha na minha cabeça Era uma coisa completamente diferente Era uma coisa muito feminina E eu achava que eu ia ser muito aquela drag de Instagram Que foca muito Em estar o mais parecido Com aquele tipo De beleza feminina E virou uma coisa completamente diferente Eu não sabia que tinha esse Todas essas outras coisas dentro de mim Foi um processo de descoberta muito legal E muito natural, né? Sim, demais, porque a cada coisa Você vai ter uma ideia, tipo Ah, vi esse negócio aqui, pode ser divertido Ah, vou tentar fazer essa forma na minha bochecha Vou tentar fazer essa forma na minha sobrancelha Tipo, explorar o que você pode fazer com o seu rosto E tirar disso o que você tá sentindo Eu gosto muito de pintar o que eu tô sentindo na minha cara E ela pinta muito melhor do que eu, inclusive Não, e eu sou uma mãe Se você pegar as minhas três filhas Nenhuma aparece comigo Cada um é um negócio diferente E eu deixo elas fazendo tudo sozinhas Ela me apareceu com esse conceito Tipo, mas eu acho que o nome vai pedindo coisas, né? Sim Tipo, a gente começou a conversar muito sobre isso Eu falei, mas e o negócio da bruxaria? Porque é um nome meio bruxa É um nome meio místico É um nome ancestral E aí era pra usar peruca Agora a gente tá o quê? Turbantes Eu gastei um curso da malona De perucaria Pra ensinar pras meninas Vou ensinar pras filhas Uma é careca E a outra só usa turbante Olha só como é que é a vida, né? Tem que esperar pra isso Palestine me salva Não, então vamos falar disso De como é que você jogou todo o meu curso de peruca fora E resolveu só usar turbante Que é uma coisa que eu não sei nem fazer Então eu não posso nem ajudar Ela faz tudo sozinha Eu só olho e admiro Sim Então é uma coisa que me faz lembrar bastante De quem eu era no ensino médio Porque quando eu tava no meu processo De descoberta entre ser gay E de quebrar a minha heteronormatividade Porque eu já tentei muito me passar por machinho E sim, eu tentava É que vocês não conhecem O cavalo por debaixo da entidade Que está dizendo que passava por machinho Mas, ah... Eu tentava Não disse que eu conseguia Verdade 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 Tá Mas... E aí numa das coisas Eu teve um dia que na escola Eu passei um batom vermelho No meio do ensino médio E taquei um turbante Que era um turbante Que uma amiga minha usava E aí só saí pela escola assim E foi muito, sabe? A receptividade das pessoas Foi muito legal E foi uma coisa que eu me senti bem Então Foi um processo de quebra Uma coisa nova Que eu me abri E quando Em questão de bruxaria E o turbante É porque eu tenho essa bruxa Dentro de mim É a minha religião A bruxaria Bom, aguardo para o próximo Vamos Né Mas de Imagens de pessoas Negras fortes Que são Com as quais eu me sinto relacionado Elas são Retratadas com turbantes O turbante Ele é um artefato Que ele é muito poderoso Ele carrega Um poder Então É uma honra Poder carregar isso comigo E é uma coisa Que me traz muito a força E que fala muito Com quem a minha drag é Com quem a zambia é Acho que agora A gente vê de peruca Esquisito, né Mas pode usar Não está proibida não Não está de forma Ou vão proibir De usar a peruca Mas assim Na Queens Que você participou Todo dia Era um turbante maior Exato O mais legal Foi quando eu me inscrevi Para a Queens Eu pensei assim Na primeira semana Ok Usei esse turbante E não era o que eu queria usar Mas enfim A gente foi o que a gente tinha Mas eu falei Ok Então Já que temos isso essa noite Vou planejar fazer um turbante maior A cada semana Ih Não é que eu consegui No final Não dava pra enquadrar A bicha Gente a foto vai estar aqui Tá Tu jura que a foto vai estar aqui? Não Não cabe Não A foto vai estar em algum lugar Atenção foto Pá Era um negócio Coitada Foi Maíra que tirou a foto Acho que foi Acho que foi Maíra Foi Maíra que tirou a foto Ela só agachava Pra tentar Era um negócio complicado Maíra, eu te agradeço Por ter conseguido me enquadrar De alguma maneira De que era difícil Porque enquadrar essa bicha aqui Realmente já é complicado Mas o chá tá bom, né? O chá tá maravilhoso Eu gosto muito Quando eu chamo gente Que toma chá O chá está excepcionalmente bom hoje Ele é importado Não tem no Brasil Não, não encontra minha irmã Eu comprei em viagens internacionais Pois que sou muito rica Tá, e afinal de contas Você é uma bruxa Sim, eu sou uma bruxa Até sem estar de drag Você é uma bruxa Explica pras pessoas Porque, e pra mim também Porque eu sou muito ignorante nisso A filha é minha Mas a gente acaba Que não tem esse tipo de conversa A gente só chora a espitanga da vida Que a vida tá muito difícil Porra E explica pras pessoas O que é isso Como é isso E o que isso te traz bem Porque eu, por exemplo Não tenho religião Mas não tenho nada Contra quem tem religião Desde que isso traga Coisas boas, positivas Que façam que as pessoas Tenham sentido na vida Eu acho que dá muito sentido pra você Pelo que eu te conheço Então, a questão da bruxaria O engraçado é que é uma coisa Que sempre esteve comigo Mas que eu só não estava atento Ao que aquelas coisas significavam Ou então Eu ressignifiquei algumas coisas De quando eu era criança E tudo mais Mas eu sempre tive uma ligação Muito subjetiva Eu tinha uma imagem de uma tia Que Tem uma tia que cresceu comigo E que ela tem essa representação De o que não é uma religião cristã Então não é como se fosse Uma coisa nova E dentro da religião evangélica Eu nunca me senti Eu nunca Me senti pertencente Aquele lugar E a sua família De religião evangélica? Sim Tem pessoas da minha família Que são Já fui Bastante à igreja Com a minha mãe E eu nunca me sentia Pertencente Aquele lugar Mas eu gostava Do ter uma religião De se sentir pertencente Eu senti essa necessidade em mim Então eu fui procurando Fui pesquisando Pra ver o que eu tinha Mais afinidade Até que um dia Eu pensei Gente Eu só posso ser pagão Porque Com todo Com todas as minhas ideias E com tudo aquilo que eu penso E que eu gosto De estar em contato O paganismo é o que mais falou comigo É como eu senti meu chamado O que é esse chamado? O que você identifica Que tem isso Que você não encontra Em outros lugares? Então Dentro do paganismo A gente tem uma relação Muito forte com a terra E com os elementos Então Quando você Começa A se conectar com as coisas A perceber locais De uma maneira diferente É um retornar Ao ancestral Sabe? Tanto que é chamado De religião antiga Em muitos registros E é você retornar Aos deuses Que eram cultuados Os deuses elementais E não simplesmente Um único deus Mas A divindade Era uma coisa Muito mais plural E é uma coisa Que te possibilita Mais E seguir caminhos diferentes Experimentar visões diferentes Numa comparação Para quem é ignorante Que nem eu É muito mais próximo De religiões Matrizes africanas Do que as tradições Judaico-cristãs Sim De um deus único Os deuses elementais Enfim Estou Bem simplificando Só para as pessoas Que são mais imbecis Do que eu É por favor Às vezes eu não sei Como é que eu estou falando Não sei Está muito bem explicado Mas tem gente Que trabalha com exemplo E assim Não é a mesma coisa Mas é São Deuses que representam Coisas da natureza E é uma crítica Muito grande Que eu tenho Ao cristianismo Entre as várias Que eu tenho É que o cristianismo Coloca a espiritualidade E a religiosidade Num lugar inalcançável Longe Que você só vai Quando você morrer E não cuida Do que está aqui E que eu sinto isso Muito mais Em outras religiões Mais politeístas Mas que dividem Essa divindade Em vários elementos Do que só Nesse deus inalcançável Porque são pessoas Que estão muito mais Preocupadas Com o que elas vão Deixar aqui Porque elas não vão Herdar o reino dos céus Elas vão deixar Ancestralmente Exato Para os seus futuros O reino da terra Falei bonito? Falei certo? Sim, falou perfeitamente Essa é uma ótima aula De como você pode falar Do que você não entende Muito bem Se você tiver referências Referências A diferença Mais gritante Que foi pra mim De quando eu parei De ir na igreja evangélica De quando eu realmente falei Poxa mãe Não tô Não tô achando Que é pra mim Não vou Ela não Ok E é porque Dentro da religião evangélica Eu sempre vi Deus Como uma coisa Muito inalcançável E dentro do paganismo A coisa mais básica É que O Deus e a deusa E todas as outras Entidades que possam existir Estão em nós Tipo Nós somos os deuses E as deusas E é uma relação Muito mais íntima E muito mais próxima Às vezes pode se desenvolver Até por uma relação Mais de comunhão Entre você e um deus Ou uma deusa Que você se senta mais Que você se senta mais apegado Que você se senta mais representado Por aquela divindade E E Tudo trabalhando em arquétipos Exato Em arquétipos Reais Eu acho isso tudo muito bonito Eu de fato Tipo Simpatizo muito Tenho a religião Não tenho Mas se eu tiver que simpatizar Normalmente são Para as coisas Que humanizam mais O nosso espiritual Do que Colocam num espaço Inalcançável Pra mim Funciona melhor Eu vejo Isso na religiosidade Das pessoas Em prática Muito melhor Não quer dizer Que não existam Pessoas cristãs Maravilhosas Que de fato Exerçam a sua A sua espiritualidade Eu não estou querendo dizer isso Mas eu tenho muito mais Facilidade de identificar isso Em pessoas que são Religiões de matriz africanas Ricanas Pagãs Do que E até Com as pessoas que são budistas Sim Do que em outros espaços religiosos Pra quem não sabe Eu não tenho uma house Eu tenho uma escola Não é uma casa Não é uma casa É uma escola E a minha família drag Se chama Escola das Tragédias Escola das Tragédias Porque eu sou professora Zambia também é professora É professora de Sou professora de inglês E faz pedagogia Faço pedagogia na UF A Alexandra e a O Alexandre dão aula Em pré-vestibulares comunitários Então a gente Tem uma ligação de fato Com a educação O anexo Que é teu pai Já foi professor De artes plásticas Porque essa criatura Que saiu A gente faz a gestão De nove meses Da criança Que a unha dela Apontudinha E apontando assim Pra fora da minha barriga Que ela me rasgou Eu aqui por baixo Sou toda costurada Pra sair O escorno do pai Essa desgramada É igualzinho Essa demônia Ela fala as coisas Eu fico assim Mas o que tem meu ali Mas é isso Essa criatura Que é partenogênese Do pai dele Só usando a minha maquiagem Também trabalha em educação E aí Você queria falar sobre isso Como a gente Nós somos uma escola Sim Ou estivemos Ou estamos Ou estaremos Em sala de aula E isso sempre marcou Muito a gente Eu tenho um show No buraco da lacrada Chamado Salvem a professorinha E a gente sempre Fica debatendo Sobre educação Até quando a gente Tá, sei lá Comendo pizza Enfim Não, depois que você Entra na vida da educação Quando você Você não consegue mais Parar de falar de educação É um assunto que vai surgir Com você bebendo água E assim Eu não sei como é que foi Com você Porque a gente tem A gente tem caminhos Muito diferentes na educação Você dá aula Numa rede pública Eu dou aula Num curso de inglês Que é um background Completamente diferente E nós temos o que? 11 anos de diferença De idade 11 anos de idade De diferença Não parece Digam que não parece É aniversário da Zâmbia Hoje Esqueci de falar É verdade Não, você falou No começo do vídeo Eu falei Não, não sei se eu falei Mas se não falei Está falando agora Que hoje Enquanto gravamos Não, enquanto sairá o vídeo É aniversário de Zâmbia De todos os novos anos Que é o que importa Exato Mas enfim O chamado que eu tive Para a educação Foi porque Antes eu queria ser Professor de letras Eu ia fazer letras Eu ia dar na cara Desse bicho Mas eu acabei Porque eu fui monitor De língua portuguesa No ensino médio Então eu sempre tive Essa relação muito forte Com a língua portuguesa E eu achava Que eu ia fazer letras Eu achava que era O caminho natural Só que eu tive Uma experiência Depois do ensino médio Que eu não Eu tive o privilégio De poder escolher Não fazer faculdade Eu pude não fazer o Enem Optei por isso E aí no começo do ano Como eu me formei Em ensino médio técnico Surgiu uma vaga Para um curso No estado de Minas Você vê que eu sempre Falo de Minas Quando eu morava lá Então eu estava fazendo Uma especialização Do meu técnico Uma especialização Em restauração De ecossistemas E dentro das atividades Que a gente desempenhava Lá nesse curso Onde a gente fazia Muitas práticas Tinha a área De educação ambiental E assim Foi a primeira coisa Que eu fui Porque as outras coisas Eram de áreas Que eu não tinha visto Dentro do meu técnico Eram atividades Que poderiam ser facilmente Mais voltadas para um técnico Em agropecuária Enfim E a formação em meio ambiente É um pouco diferente E aí Quando eu vi Eu já estava lá Fazendo visita A gente recebia muitos visitantes E eram muitas escolas No instituto Então eu já estava lá Recebendo visita Comandando as coisas Criando atividades Propondo brincadeiras Propondo intervenções A gente fez muitas palestras Em sala de aula Nas escolas No entorno A gente acho que já foi Até para Foi governando a Valadares? Não Era uma Uma outra cidade Grande de Minas E aí Eu me apaixonei por isso E eu vi que Aquilo Eu senti que era aquilo Que aquilo era mais importante Do que ensinar letras Exato Sabe quando você sente Que você encontra Aquilo que você tem que fazer Que você fala Meu Deus Eu amo isso Eu faço isso muito bem É isso que eu tenho que fazer Na minha vida E aí Depois Quando isso terminou Eu ainda estava bem na dúvida De que faculdade escolher Se eu ia Me especializar mais No meio ambiente Se eu ia já Entrar de cara No magistério Eu tive uma conversa Com uma colega Que é pedagoga também E aí essa conversa Foi tão sincera E foi muito importante Para mim Vindo de quem vinha Que eu falei Gente Se eu não fizer isso Ninguém vai fazer E eu tenho que ir Fazer alguma coisa Você está feliz no curso? Extremamente feliz Extremamente apaixonada Pelo meu curso Foi muito engraçado Porque as vezes As pessoas optam Por pedagogia Porque estão querendo Ir para um outro curso É muito comum A gente ver as pessoas Fazendo isso Exato Não façam Por favor Esperem Se vocês puderem esperar Mas não entrem Na faculdade Não sendo o curso Que você quer Porque senão Se torna um martir Mas mesmo Com toda a carga De coisas Que vinha para fazer Eu me senti muito bem Eu me senti Que eu estava dentro Do meu lugar Aprendendo as coisas Que eu tenho que aprender Assim Está sendo muito difícil Para mim Porque eu sou professor Há mais tempo Eu estou trabalhando Num curso de formação De professores português E na atual conjuntura Político Educacional Do Brasil Terça-feira Agora Quando sair esse vídeo Provavelmente já vai ter passado Essa terça-feira É o meu primeiro dia de aula E eu estou Sofrendo muito Para conseguir Chegar nesse lugar novo Nesse lugar Na verdade São alunos que eu já tenho Eu vou reencontrá-los Porque a disciplina De dois semestres Eu vou reencontrá-los E está sendo muito difícil Para mim Poder virar para eles E dizer Gente, não desiste da educação Isso é muito difícil É muito complicado Então toda vez que você Fala isso Ou a Palestina Vira e fala Nossa, dei minha primeira aula Estou muito feliz Estou muito realizada Não sei o que Isso vai me dando um gás Para a minha vida Profissional Fora de drag Porque assim Existem pessoas Que querem fazer isso Ser possível E eu te agradeço Infinitamente por isso Porque assim Essa entrevista vai me ajudar A chegar em sala de aula Terça-feira Terça-feira eu tenho Dupla jornada Eu vou para o ensino básico Na rede pública Num lugar muito pobre De manhã E depois vou para uma Universidade Federal Formar professores À tarde É cansativo Terça-feira eu não sou ninguém Então assim Escutar alguém falando Da capacidade de educação Por mais que seja Alguém mais cru Que ainda está na faculdade É melhor Porque a gente Depois de um tempo O burnout é real E eu vou te dizer Para você prestar Muita atenção nisso O burnout é real A gente se cansa A gente se sente inútil A gente se sente fraude Porque o sistema Impossibilita Que a gente trabalhe A gente quer trabalhar E não consegue Tudo é muito difícil Então assim Pega essa energia Que eu não tive Essa energia Durante a faculdade O dia eu fiz a faculdade Pega essa energia Guarda num espaço Muito bonito E utiliza no futuro Que você vai precisar Sim Não esquece a sensação A minha sensação De furor pedagógico Foi na prática Não foi na teoria Não foi no processo Você não tenha tido a prática Mas não foi Durante o processo de aprendizado Foi durante o processo De ensino E quando eu não consigo ensinar Porque está dificultando A minha vida Fica muito infeliz Como você gosta mais De aprender do que eu Não perde isso Que isso vai ser muito bom Você é uma dica Da tua mãe que está estudando Nesse momento Tá bom? Pode deixar Escute o que sua mãe está dizendo Mamãe Sabe mais Não, mas sim Eu comecei a realmente Trabalhar em sala de aula No período passado Em 2018 A perdida No meio do ano passado Não falamos sobre esse ano Não, não falamos Não falamos sobre corrente também Mas o que Eu senti um pouquinho Já senti um gostinho disso Desse burnout Dessa queimação De você estar em sala de aula De você estar dentro De um determinado sistema Porque assim Eu tenho regras para cumprir Eu tenho maneiras de avaliar Eu não posso simplesmente Chegar e avaliar Os meus alunos De qualquer jeito Porque tem toda uma Metodologia Dentro do lugar Onde eu trabalho Então Quando eu estava chegando O final do período E também Juntou com o final do período Na faculdade Eu já estava assim Gente, pelo amor de Deus Eu só não quero fazer isso E aí foi E também Enfim Com esses eventos Do ano passado Foi um mal estar geral Geral e absoluto E foi Foi bem difícil De passar por isso Porque foi Eu nunca achei Que eu fosse me sentir Tão mal Por causa de eventos Assim E foi uma sensação Que lá na faculdade Também Mudou completamente O clima Eu e os meus colegas De faculdade De classe Ficou uma coisa Meio esquisita Ficou Eu tive uma aula Na faculdade Que foi uma aula De sessão de descarrego Eu cheguei E comecei a abraçar Individualmente Todos os alunos E as alunas Queriam ser abraçadas E não teve ninguém Que não queria Todo mundo Foi tipo um momento Eu abracei todo mundo E fui perguntando A cada aluno Que entrava Como a pessoa Estava se sentindo E foi metade da aula Isso E isso é educação Sim Que é o que a escola Às vezes não permite Que a gente faça Curso não permite Que a gente faça Mas na faculdade Ninguém está olhando O que a gente faz mesmo A gente faz o que quiser Isso é educação Educação também é cuidar das pessoas Então assim A gente tem que cuidar Um dos outros Porque isso ensina muita coisa Sim O mais interessante É que na minha experiência pessoal Isso culminou Com o nascimento da Zâmbia Foi na mesma época Em que eu realmente Comecei a me montar Que você chegou e falou E aí Quando é que a gente Vai sair montada Vem pra cá Vai ter Vamos na Coens E é isso aí Porque se você Depender de mim Eu espero até ter tudo Você ia estar que nem a F Sim eu ia estar Beijo F Minha irmã F Que nem a minha filha Não Ela é só a minha Ela é Ela nasceu aí De alguém Vai saber né Mas enfim Continuando Esse chá O nascimento da Zâmbia Foi nessa mesma época E aí Foi uma E também eu tive a oportunidade De cursar uma matéria Do curso de artes No período passado Que foi uma matéria Completamente diferente De qualquer tipo de aula Que Qualquer tipo Qualquer experiência de sala De aula que eu já tive Como aluno E aí Eu pude pegar Todos esses sentimentos ruins Tudo Tudo que eu tava sentindo De angústia Eu consegui projetar Nesses lugares Teve até um dia Que eu cheguei aqui falando Hoje eu quero fazer Uma sobrancelha triste Porque Enfim Foi uma semana merda E é Aquela montação Tava triste De modo geral Tava Tava difícil Aquele dia foi difícil Aquele dia foi difícil Mas é isso Eu gosto de projetar As coisas que eu tô sentindo Porque é um jeito De eu lidar Tem gente que escreve Tem gente que canta Tem gente que Sei lá Toca instrumentos E Eu jogo maquiagem Na minha cara Pois você tá maravilhosa Porque essa maquiagem Você tá sentindo maravilhosa Isso aqui é a Zâmbia Em toda sua glória Só pra vocês Mas por favor Um de cada vez Não estraga o brinquedo Que eu demorei aqui Podem me seguir no Instagram The Zâmbia T-H-E Zâmbia O Facebook Vai tá aqui também Só Zâmbia Vai tá aqui tudo embaixo Mas aí você procura Porque ela é bonita Ela é simpática Ela é inteligente Ela é o futuro Quando eu morrer Ela vai assumir esse canal Inclusive É verdade E ela vai me dar o nome Do canal pra Zâmbia Vez Belice Lourenci É isso Ela na verdade Vai ser a partilha Vai Pra descobrir quem é Que vai Cada uma vai ficar Numa playlist Uma entrevista Uma faz tragédia A outra do Nerd em Drag É isso Não Eu tenho três playlists E três filhas Eu vou fazer um mês disso Elas vão fazer as coisas Ai vai ser lá Férias Estou fazendo Ó Vocês duas que estão vendo esse vídeo Que com certeza estão Podem se preparar Porque no dia que eu viajar Vocês vão fazer os vídeos Por um mês Quem pegar o tragédia Se fudeu Porque é toda semana Era só isso que a gente tinha Pra dizer Eu não posso fazer a tragédia Porque eu não sou palhaço Eu sou pesquisadora A Alexandra fica com A Alexandra pode ficar Com alguma comédia Jogar um shade Que é só isso que ela faz E aí Mentira Alexandra Beijo Eu te amo A palestra fica com o Nerd em Drag E a Alexandra entrevista as pessoas Pronto Olha só Perfeito Perfeitamente Está então desse sentido Tragédia Está maravilhoso Tá bom Era só isso que a gente tinha Pra dizer Até o próximo Chá de Medeça Sei lá quando Sei lá com quem Mas espero que agora Esteja voltando com o canal Se inscrevam aqui Se você está aparecendo Pela primeira vez Um beijo de mãe Filha Pra você E até a próxima Então agora com vocês Um novo quadro do canal Que é um feitiço com Zambia Zambia O que eu preciso fazer De feitiço Pra poder bombar esse canal O que eu preciso botar No caldeirão Ah mãe Isso é muito fácil Olha só Você vai pegar Espero que você não tenha medo De coisas nojentas Não Eu sou filha Sou mãe de vocês Vocês são meus filhos Tem medo de nada nojento Então você pega Um pedaço de pele Tem que ser um Gominho tá Do tanquinho de um padrão Ah tem um que eu quero arrancar Então Aí você arranca sim Pega um misturi Você também vai precisar De um parafuso De uma câmera Tá É importante É mais o que Ah uma pena De qualquer roupa Da Fire Emblem Porque as pessoas curtem mesmo Ah tá bom Então aí todo mundo segue Eu conheço alguém Nos Estados Unidos Pra trazer A Eva faz esse tipo de coisa Exato Pode ser falsa também Não tem nenhum problema É que nem ela Pega no Saara Sim E aí É Ah Tem que ter lágrimas Dos fãs da Valentina Lágrimas dos fãs da Valentina Pra dar a liga Sim Tem que dar a liga Sempre tem aquele deslike No vídeo Aí caiu uma lágrima Aqui dos fãs da Valentina Você vai tá perfeito Mexe no caldeirão Fogo morno? Não Fogo bem alto Pra fazer o negócio bom E aí tá pronto E aí toma no cu E aí E aí E aí E aí